Com uma viatura gentilmente cedida pela Auto4U, com o apoio da Soloest Viagens, DFB Caleiras, Expo Gama, Hotel Axis Ofir e Universo de Ideias, este 28º Grande Prémio JN. E o primeiro a subir. Para eles um forte aplauso. Vamos chamar-se ao pódio. A vossa saudação para Manuel Sousa Fernandes, Manuel Contoguedes, a representação então do Futebol Clube Salgares. Obrigado, académico. Muito obrigado, Alberto Dias, Agostinho de Sousa e Joaquim Costa. Já sobe ao pódio a equipa da Rádio Popular Jovovista. São os próximos, são os próximos a assinar. São eles, com o 91, João Benta, 92, Domingos Gonçalves, 93, Luís Gomes, 94, David Rodrigues, 96, Felipe Cardoso, 97, Daniel Silva e 98, pertence a João Salgado. O vosso aplauso, a vossa saudação para a equipa da Rádio Popular Boa Vista. O vosso aplauso para saudarmos a equipa do Ombás, Joaquim Freitas, Joaquim Coelho, Henrique Silva, Alvino Alves, Alvino Cardoso. Eu, 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 não posso ir para aí. No Porto ganhei muitas corridas, felizmente. Foi campeão de Amadores, foi campeão nacional de ciclo cross, campeão nacional por equipa, campeão regional, ganhei o seguido do Malveira, do Varda, seguido do Malveira e a volta à Angola, em 65. Mas era muito difícil comparando com hoje? Ah, é muito difícil. Tinha João Bostinho que nos fazia sobrer. Tinha força para casa. Antes devia-se arranjar para aturar cada homem. Era um homem valente. E eu tenho muito respeito com ele. E tenho pena de ele ter morrido da maneira que morreu. Hoje ainda está ligado ao ciclismo? Hoje não, não estou ligado ao ciclismo. Não faço nada, não. Estou tendo a vida sequente pendurada, nada mais. E tenho a recuperação e as taças, medalhas de ouro, de prata e de bronze. Graças a Deus. E está lá o gol do Porto. É para já a equipa que lidera a general por equipas. São eles, Gustavo Veloso, Ricardo Mestre, António Carvalho, Rui Vinhas, César Fonte, Angel Sanchez. E o camisola das bolinhas, Cristina, o símbolo da combatividade deste grande prémio JTN. Ele é João Rodrigues. Esta é a equipa do Sporting de Vira. Aplausos para saudarmos a equipa do Sporting do Porto, Onofre Tavares, Joaquim Leite, Gustavo Gomes, Gabriel Azevedo, o pai do José Azevedo, que dirige a equipa da Catuxa, e também Luís Pacheco. Para eles, uma forte, forte saudação. Um grande aplauso. Celestino Oliveira, Joaquim Andrade, Aquiles dos Santos e Floriano Mendes. Para cegar-lhes um forte aplauso. Decorreu muito bem até a etapa de hoje, hoje é a etapa decisiva. Penso que ainda não há nenhum vencedor que se possa dizer que está confirmado. E foi um prémio de sete dias inédito em Portugal, com sete dias consecutivos. E está a decorrer muito bem. Era aquilo que previam? Sim, em termos esportivos sim, em termos de organização também. Penso que há aspectos a melhorar como em todos os eventos, mas, de certo modo, tudo dentro do que se estava à espera. Cada ano ser melhor. E o geral de notícias é que está de parabéns, faz 30 anos, e a administração e a parte comercial do JN, que foram os que puseram de pé este grande evento. Em relação ao full sport, tudo também correu como previsto? Sim, nós somos apenas uma peça de toda esta máquina. Montamos o melhor que soubemos e pudemos, e penso que dentro da normalidade. Então, vamos lá. Vixe, vamos lá. Vixe, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando é para eles, cabe-me a mim fazer isso Por isso, esta vitória é para todos esses Para todas as pessoas, acima de tudo, que nos apoiam E não que nos apontam o dedo E para todos os meus colegas de equipa Não só os que estão aqui Mas, acima de tudo, aqueles que estão lesionados Que é o caso do Rolo Alarcão Que é uma peça fundamental nesta equipa Não só pela qualidade Que às vezes nem interessa muito a qualidade Para ser sincero Porque toda a gente sabe da qualidade dele Mas, pela garra que nos transmite Ontem foi jantar conosco Mais uma vez Transmitiu a garra que é preciso O Caldeira também é outra peça fundamental E na qual perdeu a temporada em Madrid Por isso agora é preciso Preciso ter calma E confiar nesta equipa Grande perspetiva para a volta a Portugal Vamos para todas as voltas Vamos para todas as voltas a Portugal para ganhar Esta certamente não será exceção Independentemente da equipa que vá Se vai Caldeira, se não vai Se vai Raul, se não vai Quem for Certamente vai lutar pela volta a Portugal Por isso, em Agosto Independentemente se ganhamos ou não Podem contar conosco Cor graftos Corр luva Corra Corre Corre Estamos a chegada de mais corredores ao final. Vá lá, vamos saudar os campeões de antigamente, que nos trazem tantas memórias, tantas memórias, tantas vitórias, parabéns. Obrigado, professora Barrosco, neste dia tão especial para vocês e para nós. Obrigado, obrigado, obrigado. No Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé, Anabela Brandão, para a qual eu peço uma salva de calmas. Recebe então pelas mãos do Sr. Presidente Eduardo Rodrigues esta bicicleta que representa então as quatro que a Associação vai levar-se para as suas instalações e afim de, obviamente, estimular também a prática do ciclismo. Atenção pela equipa Avelino do Lontano Rio, também pela Paula Silva, para o Sr. Presidente, que nos juntaram rapidamente para o pódio. Por uma altura em que saudamos e aplaudimos mais uma vez o pódio do Lontano do Lontano, pelo Sr. da Etapa, César Junque. Aplausos 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 A equipa vencedora na etapa, W52, futebol do Porto. A equipa vencedora na etapa, W52, futebol do Porto, João Rodríguez. A equipa vencedora na etapa, W52, futebol do Porto, João Rodríguez. A equipa vencedora na etapa, W52, futebol do Porto, João Rodríguez. A equipa vencedora na etapa, W52, futebol do Porto. A equipa vencedora na etapa. Raun Hé, como é o autócturina, W52, futebol do Porto, João Rodríguez. Clinku, pbmrs, $290. Para entregar-se o troféu Paulo da Silva, do JR. Esta é a equipa primeira classificada da geral, um forte aplauso para o Ciclismo Futebol Futebol do Porto. Antes de mais quero agradecer o apoio de todo mundo que está aqui, presente. É disto o Ciclismo vivo e quero agradecer a todos os meus colegas de equipa que estão aqui em cima do pódio que acreditaram bem mais que eu que poderia hoje vencer e foram-me apoiando nestes últimos dias e no fundo há uma explicação, pois sabem como é que eu sou. E a todos eles o meu muito obrigado. Ao nosso grande patrocinador, o senador Adriano Quintanaíra. Ao Nuno Ribeiro pela estratégia montada e por ter acreditado em mim. e a todos eles sem exceção. Aplausos. 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 Aplausos Um grande aplauso para o corredor da Fortuna Maia, camisola branca, Pablo Silva! Aplausos 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 nesta 28ª edição do Grande Prémio do Ciclismo J.M. Leilou Sok. Música 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 Mais um sete, três e maior, abençoados. Para o segundo, o segundo, o segundo, o segundo, Antônio Guilherme. Um pódio para a sua Tun Afia, Claros. Mais um aplauso para a TV 3ª deste grande, proveito ciclistas, o JM Little Sok. mais um aplauso para estes campeões no final da nossa festa desta 24ª missão a um grande prédio do ciclismo jornal de notícias lembra-se a 3ª neste dia fantástico faz uma salva de palmas para as nossas vidas apenas que fizeram história desta missão de evento o grande prédio do ciclismo JN Mouraçal JN Mouraçal JN Mouraçal